Ela linda no altar, toda de branco, entre os convidados lá estava eu. Segurei pra não chorar, lembrando quando a gente fez amor pela primeira vez. Quase morri de tristeza quando ouvi dizer o sim, naquela hora eu senti o mundo desabando em mim. Meu silêncio foi profundo, eu senti no coração, vendo por as alianças, gritei alto de paixão. Não, 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 não Não, casa com ele, pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim Ela linda no altar, toda de branco, entre os convidados lá estava eu Segurei pra não chorar, lembrando quando, a gente fez amor pela primeira vez Quase morri de tristeza, quando ouvi dizer o sim, naquela hora eu senti o mundo desabando em mim Meu silêncio foi profundo, eu senti no coração, vendo por as alianças, gritei alto de paixão Não, casa com ele, eu te amo, estou aqui pra te pedir Não, casa com ele, pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim Não, casa com ele, eu te amo, estou aqui pra te pedir Não, casa com ele, pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim Pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Sim, bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo Depois que decidi não esperar mais por ti Você vem dizer que morre de amor por mim Veja bem, o que você está dizendo Sem essa que preciso do seu socorro Que de solidão por você quase morro Que a sua falta está acabando comigo Me diz onde foi parar aquele seu coração pedreiro Para de falar besteira Que de você não preciso Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Sim, bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo Depois que decidi não esperar mais por ti Você vem dizer que morre de amor por mim Veja bem, o que você está dizendo Sem essa que preciso do seu socorro Que de solidão por você quase morro Que a sua falta está acabando comigo Me diz onde foi parar aquele seu coração pedreiro Para de falar besteira Que de você não preciso Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Sim, bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo Bala trocada não dói, quem mandou você brincar com o fogo Bala trocada não dói, eu falei que eu não era a prova de fogo Bala trocada não dói, foi você que fez do amor um jogo Se bala trocada não dói, cadê aquele coração que era a prova de fogo A três Esta música nós do Cosmo Express Fizemos especialmente pra você Que sabe, mesmo longe Ela está louca pra voltar Você pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Meu telefone, ela diz que rasgou Da sua agenda o meu nome riscou Finge o que acredito Diz que não presto e nunca vou mudar Se está no sangue vou tentar melhorar Baby eu não minto Sei que um dia você vai voltar Te esperando meu bem, vou estar de portas abertas E então correndo vou te abraçar A felicidade sinto está no ar De volta pra casa Você pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Meu telefone, ela diz que rasgou Da sua agenda o meu nome riscou Finge o que acredito Diz que não presto e nunca vou mudar Se está no sangue vou tentar melhorar Baby eu não minto Sei que um dia você vai voltar Te esperando meu bem, vou estar De portas abertas E então correndo vou te abraçar A felicidade sinto está no ar De volta pra casa Você pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Você pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Lembrando nossos beijos, louca pra voltar Pode até tentar me esquecer Pode ficar com outro, não vai conseguir Sozinha em seu canto, começa a chorar Agência A3 Com rádio ligado, cantando bem alto Em frente ao fogão Sonhando que vive as histórias de amor Que fala na canção, na sua cozinha Enquanto trabalha, ela escuta alguém Seu cantor preferido, com quem ela finge de ser o seu bem Seu cantor preferido, com quem ela finge de ser o seu bem Pra aquela dos olhos negros Eu canto agora, pra ela quero mandar as mais lindas rosas Não desligue o rádio Não desligue o rádio Escute a canção que eu fiz pra você Com toda emoção Não se preocupe Não se preocupe Pode ter certeza que você já mora no meu coração Ao ouvir sua voz, tua se deixa comida queimar na panela E sonha acordada Que vive com ele cenas de novela Mas a sua voz vem do rádio que fica na sua janela E finge que ele naquele momento só canta pra ela Com o rádio ligado, cantando bem alto em frente ao fogão Sonhando que vive as histórias de amor que fala na canção Na sua cozinha, enquanto trabalha, ela escuta alguém Seu cantor preferido, com quem ela finge de ser o seu bem Seu cantor preferido, com quem ela finge de ser o seu bem Pra aquela dos olhos negros eu canto agora Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Não desligue o rádio Escute a canção que eu fiz pra você Com toda emoção Não se preocupe Pode ter certeza que você já mora no meu coração Ao ouvir sua voz, tua se deixa comida queimar na panela E sonha acordada Que vive com ele cenas de novela Mas a sua voz vem do rádio que fica na sua janela E finge que ele naquele momento só canta pra ela Ao ouvir sua voz, tua se deixa comida queimar na panela Ao ouvir sua voz, tua se deixa comida queimar na panela E finge que ele naquele momento só canta pra ela E finge que ele naquele momento só canta pra ela Depois de sumir aparece A tua namorada voltou Seu coração já não mais padece Está de volta o seu grande amor Agradeço por terem me ajudado A minha namorada voltou Como é bom estar com a namorada A gente sabe disso muito bem Gostou, mas encontramos a sua amada Estás feliz, estamos também No mês passado eu fui pra Santa Catarina Por lá me deparei com uma ciganinha Foi dela de quem soube o que aconteceu A namorada que sumiu, apareceu Já me mandaram um convite e vai ter festa Pra receber a namorada que voltou Com quem eu falo, só me falam desse dia Que vai ter muitas gorias E é pra lá que eu vou Que coisa linda eu também vou Na festa com as comadres Sei que a festa vai deixar muita saudade Se a moça quer, encostar a barriguinha Na fivela minha, pode sim você que sabe Ajudamos nosso colega Para sua namorada encontrar Em cada baile, em cada festa Tivemos atentos a procurar Amigos, valeu o sacrifício Procuramos desde o início Com esperança de encontrar Encontramos ela É um prazer refermos assim Percebe-se que estão mesmo afim Esses nunca mais vão se deixar Eu tenho a moreninha Que me quer bem Tu tens a loirinha Agora também São as nossas vidas Nosso bem querer A morena é só minha A loira é de você Saudade pra você é passado Seu bem agora ao seu lado Vai me fazer feliz A tua namorada não suportou Decidiu e voltou Porque também não conseguiu ficar Longe do seu amor Agradeço por terem me ajudado A minha namorada voltou Vocês vão ter muitos bons momentos A CB400 eu vou lhes emprestar Pra viajar pros lugares preferidos Que foram escolhidos Ao se reencontrar Eu alugo a casa pra vocês E não vou cobrar aluguel É um presente prometido Quero ver meus amigos em lua de mel Depois de sumir aparece A tua namorada voltou Seu coração já não mais padece Está de volta o seu grande amor Depois de sumir aparece A tua namorada voltou Seu coração já não mais padece A lua lampada dos amores Me procura e se lamenta Como tu quer sentir sabores De um amor que tanto alenta Assim a noite na janela Entre os livros a lua entra Se pedir a mim ou a ela Deitar na cama sonolenta Estaseada conecta Estaseada conecta Explode em nirvana Abornecei uma madrugada Com a canção de quem ama A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia Ela e a lua Só as duas A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia Ela e a lua Só as duas A lua lampada dos amores Me procura e se lamenta Como tu quer sentir sabores De um amor que tanto alenta Assim a noite na janela Entre os livros a lua entra Sem pedir a mim ou a ela Deitar na cama sonolenta Estaseada conecta Explode em nirvana Abornecei uma madrugada Com a canção de quem ama A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia Ela e a lua Só as duas A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia Ela e a lua Só as duas A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia Ela e a lua Só as duas A madrugada já fina Não quero que nasça o dia Preciso dessa companhia A morte é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim A madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E neste mundo de incerteza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia A madrugada, a noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nesta cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E neste mundo de incerteza eu vou chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade soja o dia A madrugada, a noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nesta cidade As vezes no meio da noite Só eu e o meu violão Você na cabeça e versos de uma canção Eu não sei onde você anda Nem mesmo onde é que eu estou Que eu estou Não sei se eu te espero aqui Ou de saudade eu vou Vou te procurar Te mostrar a canção Que eu não sei terminar Só fico no refrão Dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia Eu só pato pelo chão Pedaços de mim Do meu coração Memórias de uma paixão Vou te procurar Te mostrar a canção Que eu não sei terminar Só fico no refrão Dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia Só pato pelo chão Pedaços de mim Do meu coração Memórias de uma paixão Já não sei mais o que faço Se faço você perceber Ou deixo assim como está Sem estar com você Porque não sei ver Se os teus olhos De quem deve ser Teu olhar Teu olhar O meu é da noite E a noite me faz te buscar E te procurar Te mostrar a canção Que eu não sei terminar Só fico no refrão Dizendo só sei te amar Quando amanhece o dia Eu só pato pelo chão Pedaços de mim Do meu coração Memórias de uma paixão Vou te procurar Te mostrar a canção Preciso te falar Que eu gosto de te olhar Sorrindo a noite inteira Preciso te falar Que sigo teu olhar De loirinha faceira É bom te ver cegar Quando vem pra dançar Me mata de desejo Meu coração padece E o meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Eu gosto de olhar Eu gosto de olhar O seu corpo rodar Dançando a noite inteira Queria te falar Tô louco pra te amar Não diga que não queira Viver a sua mão Deixa meu coração Matar o seu desejo Meu coração padece E o meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Talvez você não saiba Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vencida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim Que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Preciso te falar Que gosto de te olhar Sorrindo a noite inteira Preciso te falar Que se o teu olhar De noiva e alfaceira É bom te ver chegar Quando vem pra dançar Me mata Me desejo Meu coração padece E o meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Eu gosto de te olhar O seu corpo rodar Dançando a noite inteira Queria te falar Queria te falar Tô louco pra te amar Não diga que não queira Me dê a sua mão Deixa meu coração Matar o seu desejo Meu coração padece E o meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Talvez você não saiba Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vestida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim Que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Talvez você não saiba Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vestida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim Que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Desculpa por estar te ligando Sei que já é madrugada Vi a luz do teu quarto acesa Vi que estava acordada Não desligue não Tô sem direção Com o coração Queimando em brasas Amor não se resolve assim Por telefone Se essa paixão hoje te consome Lembra quantas vezes Sozinha que fiquei Sei que brinquei com os teus sentimentos Só te fiz sofrer Mas dessa vez estou morrendo de medo Morrendo de medo De te perder Não é bem assim Não é bem assim Querer voltar pra mim E começar do zero ainda cedo Teu amor foi vendaval Eu tenho medo De passar de novo Tudo aquilo que passei Não é bem assim Não é bem assim Juro dessa vez vai ser tudo diferente É só sentir meu coração Meus olhos não mentem Que eu estou perdido na vida Sem você Sem você Não é bem assim Querer voltar pra mim Querer voltar pra mim E começar do zero ainda cedo Meu amor foi vendaval Meu amor foi vendaval Eu tenho medo De passar de novo Tudo aquilo que passei Não é bem assim Juro dessa vez Juro dessa vez vai ser tudo diferente É só sentir meu coração Meus olhos não mentem E eu estou perdido na vida Sem você Baixou um tempo feio Parecia um temporal Quando voltava da feira Fiquei preso no sinal Uma imagem na calçada Vi do carro embaçado Aquele anjo de mulher Com um vestido encharcado Sem pensar Abri a porta E convidei-a pra entrar Levei a moça comigo Com banho quente do mar Ela saindo do banho A minha aba se tremeu Por causa do temporal Um anjo me apareceu Ela agradeceu no beijo Meu coração disparou Eu tremia de desejo E o tempo feio passou Agora sempre que chove Eu repito o ritual Sai a procurar na rua O anjo do temporal Ela agradeceu no beijo Meu coração disparou Eu tremia de desejo E o tempo feio passou Agora sempre que chove Eu repito o ritual Sai a procurar na rua O anjo do temporal Baixou um tempo feio Parecia um temporal Quando voltava da feira Fiquei preso no sinal Uma imagem na calçada Vi do carro embaçado Aquele anjo de mulher Com um vestido encharcado Sem pensar Abri a porta E convidei-a pra entrar Levei a moça comigo Com banho quente do mar Ela saindo do banho A minha aba se tremeu Por causa do temporal Um anjo me apareceu Ela agradeceu no beijo Meu coração disparou Eu tremia de desejo E o tempo feio passou Agora sempre que chove Eu repito o ritual Sai a procurar na rua O anjo do temporal Ela agradeceu no beijo Meu coração disparou Eu tremia de desejo E o tempo feio passou Agora sempre que chove Eu repito o ritual Sai a procurar na rua O anjo do temporal Sai a procurar na rua 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 Obrigado.